É tudo a mágica, o mundo fica bem diferente É como mágica, é tudo a mágica Venha sorrir com a gente É como mágica, é tudo a mágica O mundo fica bem diferente É como mágica, é tudo a mágica Venha sorrir com a gente Tem como honras e velha, com toda a mágica Tem como números berritos e nesse dia Tem como nenhum sexo e na mágica Tem como um homem que se liga A gente de mim, que é um homem que a gente não tem A gente não tem como um homem que a gente não tem Neste momento, o homem que não tem como um homem que a gente não tem A festa é um rurinho, cheio de luz e esperança A primavera vai, vai de mansinho, no sentiço de uma criança No verão, o fogo bate em voa, com o sol na palma da mão Tudo fora, com a sua da rua, com os sonhos de um coração O que passou do quadrinho, o sol no distrito, para a gente não está A primavera vai, vai de mansinho, no sentiço de uma criança A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música